Olá, tudo bem? Você sabia que dia 25 de julho é o dia do escritor? Por eles a gente recebe várias mensagens que deixa a gente muito feliz. Eu adoro tolinhas infantis, tolinhas contadas e tolinhas da cabeça e do livro. Possumos ter cerca de 10 livros por ano, seja na rede, na praia, sob a sombra de uma árvore, no metrô ou em qualquer outro lugar. A leitura é um portal para outra dimensão, que nos desliga do mundo real e nos conecta com um novo mundo, criado por um escritor, mas comandado pela minha imaginação. A minha relação com leitura e escrita é muito importante. Eu comecei a ler e escrever antes mesmo de entrar na escola e foram hábitos que meus pais incentivaram desde sempre, me comprando livros e revistinhas. Eu gosto de ler, na maioria das vezes de ler de mim. Eu gosto muito mesmo de ler livros, foi aí que eu aprendi a escrever, a rimar, a ler. Os livros nos apoiam nos estudos, ensinam novas palavras e despertam imaginação e curiosidade. Já li livros sobre fatos reais, livros que viraram filmes e histórias baseadas em jogos. Já li livros que gostei e livros que não gostei tanto assim. Mas todo começo de livro, quando eu folhei as primeiras páginas, é como se eles já fizessem parte de mim. Qualquer página do livro que a gente abre vê um mundo bem bonito, bem legal. A gente ama os livros e os livros amam a gente. Esses são os meus livros preferidos. Carlos Drummond de Andagem, Menino Drummond, Batalhão das Letras. Eu aprendi o alfabeto inteiro. Parem de construir, é hora de dormir. Esse daqui eu aprendi a rimar, porque tem muitas rimas aqui. Pare no P da poesia. Esse daqui eu fui aprendendo também a rimar, fazendo poesia, versinhos. Eu gosto de escrever de enquanto, mas eu já fiz uma história. O hábito de leitura foi tão marcante na minha vida que eu escrevi dois livros. Um foi o Espanta Tranqueiras, quando eu tinha 10 anos. E o outro foi Bomani Jones, ano passado, quando eu participei do concurso Meu Prêmio Kindle de Literatura. Ele é um romance de piratas e foi uma experiência muito boa para mim. Um escritor que eu conheço? É o meu avô. O meu avô é escritor. Em março de 2019, fui no evento e conheci Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Agradeci pessoalmente, tirei fotos e peguei autógrafos. Os gêneros que eu mais gosto de ler são suspense e terror. E uma autora que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era menor foi a Leia Cassol. Ela era muito importante para mim e a experiência foi bem legal. Feliz dia do escritor. Leia muito livro. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.